E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de patins aqui no canal. Tô aqui com a Manu, minha cunhada, a gente tá de patins online. Eu vou mostrar pra vocês a gente patinando um pouco. Relevem esse barulho lá embaixo. É que tão cantando no karaokê. Olha isso ali. Aí a Catlin foi cantar tiro 100. Gente, eu nunca tiro 100, né? Aí hoje com a família inteira olhando, foi cantar tiro 100. Cantei quando a chuva passar. Até me emocionei. Ai, que lindo. Então, se vocês gostam de vídeo, assim, deixa eu deixar muitos likes e bora patinar. Vai, eu vou te seguir por onde você for. Eita, meti a cara nos matos aqui. Eu lembro daquele dia que você caiu lá na rua. Nossa, eu lembro. Gente, essa menina anda rápido. Olha isso. Profissional. Eu não consigo acompanhar. Eu fico com medo de derrubar o celular. Peguei. Agora eu vou na frente. Não deixa ela me alcança. Nossa, quase que eu levei um tombo legal agora, gente. Não dá, ela veio tão rápido. Ela me pegou já. Me pegou. Vai na frente. Olha isso. Olha isso. Eu preciso praticar um pouco mais. Eu preciso praticar um pouco mais. Deixa eu ir pelo outro lado. Peguei. Só assim também. Gente, não dá. Eu tenho medo de patinar muito rápido. Ela é muito rápida. Talvez eu... Eu tava achando que eu ia me manter aqui. Ai, ai. Já tô suando. Olha quem tá aqui. Só aí. Né? Nem tô suando. Ela ia me assustar. Olha na pontinha do pé. Você sabe que eu consigo... Você sabe... Ui, você faz isso. Tenta aí. Espera. Assim você vai cair, ó. É assim. Deixa eu te explicar. Você vai deixar um pé na frente e outro atrás. Aí estica o braço pra equilibrar e fica na pontinha do pé. Como se fosse ficar normal. Isso. Só que aí você se equilibra em movimento. Porque parada é impossível. Ó, conseguiu? É, só um pouquinho. Drenando você faz mais. Tá brincando de pega-pega com a Lorena? Aham. Eu passei. Gente, a Lorena sumiu. Eu vi quatro patos. Cadê esse povo? Porque assim, tipo, tem a minha mãe, a mãe dela, as nossas tias, a irmãzinha dela. Ela tá saindo pra lá. Todo mundo sumiu. Eu não... Eu não tô... Ah, achei! Elas estão sentadas na mesa lá no fundo, pessoal. Vocês estão conseguindo ver. E o Nick tá lá. Nossa. Tá tudo lá, ó. Eu sei lá. Ah, a Lorena ali também é pequenininha, ó, gente. A minha outra caminhadinha. Descobrimos onde elas... Gente, esse zoom é bom, né? Agora eu... Ó, mano, como o zoom é bom. Olha aqui no celular. Tô louco. Dá pra ver, né? Melhor do que com o próprio hoje. Ah, eu tinha visto um vídeo que... Olha lá, chegou que não devia. Ai! Quase que eu... Gente, eu pisei no molhado, escorregou. A Manu veio pra cá pra andar de patins. E cadê a Manu? Que eu não tô vendo. Ah! Nossa, não dava nem pra te ver. Testar agora um pouco do quad. Acho que a tia vai ficar mais um pouquinho. Tá. E aí, na hora certa, ó, bem na hora que ela terminou de colocar. Opa! Você ainda lembra como anda? Não. Não vai cair. Não vai cair. É assim. Lembra de deixar o joelho um pouquinho flexionado. O pé aí, tipo, em formato de V. Aí, você empurra. Empurra. Deixa de visual. Isso. Gente, a Manu aprende muito rápido. Epa! Não passa muito o pé que vai dar ruim. Meu pai cantando de fundo. Que lindo. Gente, aquela é a minha galinha. Ela é muito boazinha. Ela come na mão, sabe? É muito fofinha. Eu queria ela desde o filhotinho. E as outras galinhas estão se preparando ali pra dormir. E aí, Manu, cadê as manobras? Não tem. Alguns minutos depois... Olha a evolução. Você tem até cinco para chegar do outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quase. Um segundo. Volta. Você tem cinco segundos. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. É sempre até o seis. Então, vai até o dez. Ah, se você vai no seis, no dez dá, né? Vai. No seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Chegou. Cinco e meio. Fazer cinco e meio. Cinco e meio. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai nisso. Nossa! Meu Deus! Primeira vez já é isso aí, viu? Eu filmei. Viu? Eu tô filmando com todo tom ultimamente. Não acredito nisso. Tá sim, que tem que ver a cara. Tá encadendo a direita. Ô, mas você quase fez cabeça no chão. Pessoal, tá no karaokê aqui? Sim. Passava e a poeira e abaixando. Eu jogava com a poeta e me saia pulando. Obrigado, gloriadeiro, que Deus vai acompanhando. Aquele sertão a poeta e me saia pulando. Ó, sobe. Sobe e desce que tá bem falado. Nossa! Voltamos aqui pra cima. Vocês viram o tombo do Davi, né? Fazia muito tempo que ele não andava, então... Ele levou um tombo. Todo mundo ficou rindo. É muito engraçado. Pô, mas eu fiquei meio preocupada, porque eu achei que iria bater a cabeça no chão. Tipo, foi por pouco, né? Por isso que é importante pra quem... Até pra quem sabe, né? Mas principalmente pra quem tá aprendendo, usar proteção, gente. É muito importante. Então, usem proteção. Então, como... É... Eu já comecei a andar... Essa aqui já tá profícia. E não tá fazendo nada, tipo... Nenhuma manobra radical, nada diferente. Então, tipo, mais de boa, né? Eu também sou acostumada a andar. Não tô fazendo nada, tipo, wow, difícil que eu vou cair. Então, de boa também. Só o da pontinha mesmo. Ah, é o da pontinha, né? O da pontinha foi a primeira vez que você tentou. Não, acho que eu achei que eu tinha nada uma vez. Porque eu lembro que você tinha falado pra mim. Ai, eu tô devendo vídeo-aulas pra vocês. Vou voltar a gravar. Me digam aí nos comentários se vocês querem que eu ensine. Tanto patinhos quadro, quanto patinhos inline. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem muitos likes. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.